Com a palavra, Márcio Poshman, da Fundação PCU Abramo. Olá a todas e todos. Nosso abraço fraterno, agradecendo de coração a presença de todos, senadores, deputados, assessores, representantes da sociedade civil que estão aqui no Plenário 6 da Câmara dos Deputados, em Brasília, mas também aqueles que estão nos acompanhando pela rede internacional, a internet. Nós estamos aqui abrindo este evento, um evento construído pelo Observatório da Democracia, que também constitui-se um ato dos 100 dias de desconstrução do Brasil. Esse momento de reflexão, esse momento de construção de uma análise coletiva, organizada, somente foi possível pelo esforço, pela compreensão das sete fundações partidárias que tomaram uma decisão inédita no sistema político partidário brasileiro de construir um trabalho conjunto visando justamente o monitoramento, o acompanhamento de políticas públicas do governo federal. Essa iniciativa, que foi lançada aqui mesmo em Brasília, no dia 31 de janeiro, vem produzindo diariamente informações que visam justamente contribuir, tanto do ponto de vista do parlamento brasileiro, mas também para a sociedade, especialmente a sociedade organizada, os movimentos sociais, que estão acompanhando com muita preocupação o desenrolar desses primeiros 100 dias de iniciativas que, infelizmente, ao invés de ajudar a enfrentar os problemas brasileiros, vêm, na realidade, os aprofundando. Essa preocupação que nos fez, então, somar esforços e convido a todos para que possam ter a oportunidade de continuar acompanhando no nosso portal, que deveria estar ali, mas já saiu, mas o portal observatório... Está ali, olha a Marcia. Agora está lá. Muito obrigado. O observatório da democracia.org.br, que contém informações, então, diárias, análises produzidas por essas fundações, mas também com a participação de instituições de pesquisas, instituições acadêmicas, instituições da própria sociedade civil. Além disso, nós temos uma produção mensal que corresponde ao acompanhamento temático realizado por cada uma dessas fundações em termos de políticas públicas, no âmbito da educação, ciência e tecnologia, no âmbito do trabalho, no âmbito da economia. Então, são temas que, regularmente, nós produzimos informações e são informações técnicas, informações que, basicamente, estabelecem três aspectos principais. O primeiro diz respeito aos fatos relevantes que aconteceram no mês em que foi acompanhada a política pública. Na sequência, nós temos uma descrição das iniciativas, medidas tomadas pelo governo federal. E a terceira parte é uma descrição crítica a respeito dos fatos relevantes e das medidas tomadas. Dessa forma, as fundações entendem estarem oferecendo um subsídio para que os parlamentares, os partidos, possam, de fato, decidir de acordo com o acompanhamento da realidade das políticas públicas no Brasil. Nós estamos com esse evento, analisando os 100 primeiros dias do governo federal, mas já com a iniciativa de podermos construir com diferentes segmentos da sociedade, diagnóstico a respeito dos impactos das políticas públicas tomadas iniciativas governamentais, visando também construir de forma coletiva proposições para justamente repor e defender, valorizar a democracia e, especialmente, o enfrentamento e a resolução dos problemas que atingem o conjunto do povo brasileiro, especialmente os mais pobres, no momento em que vivemos um período mais longevo de declínio da economia nacional, do período sem paralelo na história em relação ao desemprego, à subutilização da força de trabalho e o retorno de problemas que haviam sido, não muito tempo, já superados, como a pobreza e, sobretudo, o aumento da desigualdade. É com essas palavras que eu quero encerrar a minha participação, agradecendo muito o empenho dos companheiros das sete fundações, das suas equipes, que têm contribuído para o estabelecimento desta plataforma, na verdade, de contribuições e também agradecer a presença da Clarice, que está conosco neste momento e feliz com a tua presença neste observatório que também atua no sentido de buscar informações e trazer contribuições para a sociedade. Essa é uma parte, inclusive, que nós estamos envolvidos buscando nas universidades, nas instituições de pesquisas, acolher e estimular um canal de análises acerca da realidade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.